Estância Turística de Pereira Barreto Ponte Novo Oriente, um projeto de engenharia que permite um maravilhoso visual e a navegação do rio Tietê. Praia Municipal Por do Sol, das águas limpas do rio Tietê, é uma atração para banhistas e com área de lazer, com pedalinho e quiosque. Ponte Espelho d'Água, embeleza a cidade, uma atração para turistas e munícipes. Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto, pela colônia japonesa, com acervo de peças e documentos. Ciclovia, com 1.269 metros de extensão. Monumento alusivo ao esporte, com cascata e esculturas que representam as modalidades. Monumento alusivo à pesca e ao turismo, tem arcos na forma de peixes e esculturas. Monumento obelisco na entrada da cidade, uma grande coluna e no topo seis esculturas representativas da sociedade. Praça da Convivência, com jardim e equipamentos para exercitar o corpo. A Praça Carlos Cato é um ambiente agradável com jardins e fonte. Praça Comendador Jorge Tanaka, homenagem ao ex-prefeito com importante trajetória na vida pública. Relógio 4 Faces é um marco histórico da cidade.